E aí, gente, olha como ficou lindinha. E aqui, Fabiola, nós temos o Curse. Nossa, uma bagunça. É isso mesmo. Olha isso, que lindo. Olá, minha gente, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos mostrar a coleção de pulseirinhas que a Fabiola tem. Sim, colares, anéis e também o kit miçangas dela novo. Sim, com pedrinhas novas, hein? Se você não viu o vídeo de ontem, nós publicamos ontem a nossa ida na loja para comprar miçangas novas, hein? Nossa, a Fabiola ficou enlouquecida. Foi a primeira vez dela na loja. Sempre eu ia sozinha e escolhi os modelinhos, mas dessa vez não. Ela foi lá, então eu vou deixar o link aqui na descrição, hein, se você não viu a nossa aventura na loja. Mas antes de começar esse vídeo, gente, eu já vou pedindo para vocês darem aquele like e se inscrevendo no canal. Vamos lá? Fabiola, o seu kit está recheado, hein? E o Francisco está aqui louco para mexer. Por quê, Francisco? O que você quer aí dentro? Vou pegar umas bolsinhas. Uma coisa? Olha só, o Francisco já está usando uma pulseira que a mamãe fez. Mostra aí sua pulseira. Eu sou do Spiderman 2. Spiderman, gente, olha como ficou lindinha. A pulseira do Francisco. Uau, gostou? Sim, né? Muito bonita. E aqui, Fabiola, nós temos o quê? Nossa, uma bagunça. Isso mesmo. Ah, isso aí é um chaveiro que você vai fazer, né? Nós começamos... Eu e a gente vai fazer uma pulseira, Marcos. Uma pulseira? Ah, assim, sabe? Eu acho que é mais legal para o chaveiro, porque ele é bem grandão. Olha aqui. E também tem isso aqui, olha. Veio uma argolinha. E esse colapso no teu pescoço? É a minha mãe que fez. Eu que fiz. Na maioria das pulseiras foi a minha mãe que fez, porque... Você não consegue amarrar, né? Na verdade, a Fabiola fez várias, mas quando chega a hora de amarrar, quem tem que fazer o nosso sou eu, hein? Eu não consigo mais como amarrar. Eu também quero aprender a escolher. Tem que treinar. Olha só. Vamos tirar tudo daqui e mostrar todas elas, uma por uma? Eu não quero mostrar essa, porque eu achei um pouquinho feio. Ah, é? Você não quer mostrar? Eu já estou mostrando. Vamos tirar todas daqui, ó. Desse suposto para pulseirinhas. Você não gostou dessa? Deixa eu ver. Ó, mexi. Não mostra. Não mostra. Ai, gente, vocês não gostaram. Escreva aí nos comentários. Por que a Fabiola não gostou dessa pulseirinha? É porque as cores não me quito. As cores? Não. Está bem colorido, filha. Não, mas é que aqui nas leis são umas cores diferentes e eu acho que não combinam muito, sabe? A vontade é que dá para desmanchar e fazer de novo, aproveitando as pedrinhas. O que mais nós temos aqui, ó? Com esse eu fiz, filha. Eu fiz aqui, ó, vários de ursinho, ó. Esse de ursinho ficou lindo, Fabiola, combinando com o seu colar. Hã? Olha isso, que lindo. Ai, também é o Elis. Hã? O que você já está mexendo aí, menina? Com o colar. Hum, colar vermelho, hein? Com florzinha na ponta, olha só. Com o dedo. Hã? Com o dedo também, várias pecinhas de dedo. O que é isso aqui? Dado. Dado. Muitos dadinhos. Ah, e esse daqui? Uhum. Vamos tirar todos aqui, vamos tirar. Vamos tirar um por um, hein? São muitos. Esse aqui, ó, que lindo. Esse aqui é mais para menino, ó. Hum? Esse aqui também, ó, de cachorrinho. Menina, não, é o ursinho. Ai, eu achei que era cachorro. É sorvete. Nossa, que lindo. Agora não. Ficou lindo, hein? Tem um de Frozen. Cadê o de Frozen? Aqui. Tem o colar da Frozen, mais o anel e a pulseira, gente. Olha isso. Coloca o anel, Fabiola. Mostra o anel. Ele fica igual um solitário. O que que eu prefiro? É esse? É esse? É esse? É esse? Francisco, olha ali a Fabiola. Ela colocou o da Frozen. Meu Deus, está no meu clima, hein? Congelou. Mostra o seu anel solitário. Olha isso, gente. Esse anel. Chique demais, Fabiola. Gostei. Muito. Esse da Frozen é um dos meus favoritos, hein? Olha esse aqui. Ele tem Nutella. Que lindo de bichinhos. Ah, é muito fofo, hein? O que mais? Temos de futebol para meninos. O que mais? Isso aqui está tudo misturado. Temos que arrumar, hein? Tem muitas coisinhas que nós nem... Não estou no chá. Nem usamos. Olha essa pedra aqui, ó. Nós nem chegamos a abrir o pacote. Porque tem muita, muita miçanga ainda aqui. Não estou no chá, miçanga da pitaya. Da pitaya? Ah, eu fiz uma pulseirinha com a pitaya. Uhum. Fiz. Tá, por aqui, eu acho. A pitaya está aqui. Achei. Pitaya. Uhum. A Fabiola foi para a escola. À tarde eu fiz algumas pulseirinhas enquanto a Fabiola estava na escola. Pitaya. Pitaya. É só de frutas. Tá, vamos cantar uma música. A pitaya. A pitaya. A pitaya. A pitaya está aqui, eu não sei o que, mas é uma fruta. A Fabiola inventou uma música louca, gente. O que é isso? Deu de fruta. Deu, meu Deus do céu. Deixa eu mostrar de pertinho essa pulseira. A putaya. Ah, e o Francisco achou um chocolate ali. O que é? Doce? É nutella, eu não consigo usar. A Fabiola ajuda, ajuda, ajuda. Enquanto a Fabiola abre, eu vou mostrar essa pulseira aqui da pitaya. Olha ali, gente. Que lindo. Que fez esse saquinho? Um saquinho cheio de letrinhas. Não, porque por trás parece mesmo um docinho que dá pra comer, mas não é? É uma nutella, gente. Olha aqui. Parece um chocolate mesmo. Isso mesmo. Aqui atrás parece um chocolate mesmo hoje. É. Bem macio, hein? Chocolate. Caiu. E é o picolé. E é o picolé. Muitos picolés. Dá pra fazer bastante pulseirinha, hein? Porque tem uma pulseirinha de nutella. Você quer fazer uma pulseira de nutella? Hum. Tá bom. Vamos deixar aqui pra fazer, hein? Na caixinha. Tá bagunçado aqui, hein, Fabiola? Tendo que arrumar. Tem aqui, ó. Ai, o que acontece eu soltar isso? Ô, meu Deus. Que tanta pedra ainda aqui. O que acontece eu soltar isso? Se você soltar isso, a mamãe até botou um lençol aqui embaixo pra não cair nos buracos do sofá, cara. Aham. Ai, não acha mais. Cair aí nos buracos do sofá. Já era? Já era. Já era. Ai, você esqueceu de mostrar isso, cara. Hum, hum. Rosariozinho, ó. Rosariozinho. Hum, hum. Com anjinho. Eu comprei um anjinho e um... E um Jesus. Ficou lindo, filha. Ficou lindo mesmo. Eu fiz uma de filho pra dar no dia dos pais, ó. Hum, eu também quero fazer, ó. Eu ia fazer pai, mas não tinha a letra A. Não. Dessa mesma... Dessa mesma pedrinha aqui, ó. Faltou o filho e o filho. Essa aqui também é de menino. Pim, pim, um avião. Meu Deus do céu. Veja, olha a hora de eu espocar esse bicho. Olha essa daqui que bonitinha. Que fofa de sorriso, hein. Nossa. Ó, vai querer um avião. Vou ser um avião. Para jogar isso aqui, vai acabar estourando. Ah, é letra A? Não tem letra A. É por isso que eu fiz filho. Eu ia escrever pai. Por que você não fazia aquela coisinha do pincel? Ah, pode ser. Podia ter pintado, né? Feito um da letra O, uma letra A. Mas ficou filho, ficou bonito. Essa aqui é da Frozen, que você já botou. Ou de estrelinha. Ficou muito linda. Incrível. Que isso? Meu Deus. Tem muita pulseira, Fabiola. Tô enlouquecida aqui, ó. Essa aqui também tá escrito o quê? LOL. Uau. Legal. Fabiola. Tem uma escrita Fabiola. Essa aí, mãe. Eu ganhei da minha amiga Maria Helena. Ah, você ganhou da sua amiga. Eu não tô. Na festa do pijama ela veio e trouxe? Foi pra você? Aham. Sim. Legal. Olha esse de dadinho, Francisco. Pra você jogar Ludo. Não. Uhum. Eu vou jogar Ludo. Não, não. Não é pra mim. É pra mim. Pegou. O que mais nós temos aqui? Olha esse de unicórnio. Que coisa mais lindinha. Ó, Fabiola. Esse aí. Esse aqui eu me lembro. Foi eu que fiz, hein? Esse aqui eu fiz num vídeo que nós gravamos. Acho que foi o nosso primeiro vídeo de miçanga. Foi com essa caixinha aqui, ó. Nós começamos com uma caixinha pequenininha dessa, depois passamos pra outra, depois passamos pra uma gigantona e agora temos que passar pra outra maior ainda, que já tá ficando pequena essa caixa, hein? É, tem que passar na maior ainda. A gente tem que, na verdade, comprar várias caixas. Meu Deus. E eu botei em cada categoria uma bolinha. Hum. Ou aí o outro. Cores. É por cores, né? É, e de decoração a gente põe pelo tipo de sereia, de negócio e tal, 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 blá, blá, blá. E fica mais organizado, né? Fica mais organizado. Porque nós fizemos assim, ó, de caixinha de origami. Que foi legal. Mas tá ficando apertado. Seria mais ou menos assim, ó. Ó. 5 divisórias. Vai precisar, porque você tá cheia, hein? Também tem mais. Que mais que nós temos, Fabiola? Nós fizemos... Também tem. Essa daqui já é antiga, hein? Já. Essa daqui tem uma parte que é com corda ou não. Fio de nylon. Olha ali, que legal. É um gosto, né? Bonita, viu? Eita, Fabiola. Essa daqui, beauty. Também tem essa aqui? Ai, de caixa de pet, gente. Olha aqui. Que linda. Essa aqui? Não, essa é uma das minhas favoritas. Hã? Pretty Love. Eita, Fabiola tem pulseira demais. E também, também não freio. Olha aqui, de ursinho. E também esse aqui? Essa aqui é do Francisco. Já tirou o Francisco do Homem-Aranha? Sim. Vamos ver que tu tá louco pra jogar essas pedrinhas. Você mostrou bem já o dado? Você mostrou o beijo do dado? Mostrei, do dado. Mostrei. Olha, que muito bonito. Nossa, tem bastante. Ai, abelhinha. Nós não mostramos a abelhinha. Olha, que linda que ficou essa da abelhinha. Olha, vai te picar, abelhinha. Tem até de... Olha ali de sereia. Fico lindo. Foi um gostei. Fico lindo. Tá escrito aqui, ó. Terra de uma joia. Mas eu também. Eu também. Porque é verde. É verde? Uma abelha verde. Pois é. Estranha. E aqui nós temos uns bichinhos que nós não fizemos ainda, né? Sapinho, galinha. Fafafran. Olha que lindo esse, hein? Fafafran. Tem muitos. Nem contamos quantos, hein? Essa de doce ficou demais. Essa aqui é de LOL. Essa aqui é Bom Dia. Que lindo, filha. Bom Dia. E tem muitas pedras saindo legais. Olha essa daqui. Gente, tá cheio. Tá cheio. A gente ainda não usou. Mas nunca é demais, hein? Hum, hum. Tem muitas pedrinhas que nós não usamos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das nossas pulseirinhas. Ficaram bonitas, bem coloridas. Tem de todos os tipos, hein? Pra todos os gostos. E vamos continuar produzindo. Porque ainda temos muitas miçangas. E aí... Muitas e muitas. Nós vamos fazer outro vídeo pra mostrar todas elas, hein? Todas as nossas pulseirinhas que nós produzimos, hein? E vamos nos despedindo, então. Chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreva. E faça parte da família Fafafran, hein? Beijos. E tchau. E tchau. Uhul. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.